o que é a laqueadura a laqueadura é quando a gente corta um pedaço da trompa e ela pode ser feita de que nós vamos fazer um corte aqui nós vamos diretamente cortar ela e cortamos ela e em geral são separados os que chamam os cotos ou as bordas porque nós vamos cortar e nós vamos separar elas uma para cima outra para baixo porque existe uma tendência de que a natureza quando você corta ela se você deixar elas juntas tem uma alta tendência que a natureza tente re canalizar sozinha quando você faz uma uma laqueadura a expectativa não é de que você queira engravidar rapidamente hoje a vida nos leva a querer engravidar de novo a ter um segundo casamento ou ter dois filhos nós achávamos que dois já era suficiente de repente a gente vê de que queremos mais um porque os outros estão grandes as possibilidades financeiras não eram tão preocupantes como achávamos antes e aí queremos mais filhos e é aí onde a gente busca essa reversão de laqueadura ou seja querer juntar elas de novo ou fazer uma fertilização in vitro mais então como eu falei para vocês aqui nós vamos tentar separar mas o mais frequente era feito isso nós vamos fazer um não aqui é um não aqui e a gente deixa as duas separadas existem diferentes técnicas alguma vai fazer com que um pedacinho esteja para baixo outro para cima para que elas não consigam se juntar mas isto não sempre é assim existem outras técnicas técnicas nas quais para você ter uma maior certeza de que não acontecerá uma gravidez pode que elas não consigam se juntar na qual você vai cortar um pedaço e este pedaço aqui você vai retirar então você corta um pedaço maior entre a parte proximal ea parte distal esse tipo de cirurgia é um pouco mais difícil de reverter porque porque às vezes os pedacinhos da trompa que ficaram eles não conseguem se juntar ou são muito pequenos quando falta muito e qual é a mais difícil de todas as reversões ou aquela que realmente nós sabemos que não dá certo quando são duas quando nós vamos cortar aqui e foi retirado toda a trompa então em muitas oportunidades é feito isto aí me pergunta tem como reconstruir as trompas nós temos como reconstruir neste caso neste caso nós temos sim como reconstruir quando o corte foi só um corte e separadas os dois extremos para que ou seja os dois extremos que foram cortados separados aí a gente consegue juntar eles mas o que acontece se eu tenho toda a trompa retirada ou todo um pedaço ou um pedaço muito grande entre os dois extremos o próximo anjo distal isto aqui também diminui as chances de você conseguir uma recanalização ou seja reversão de laqueadura é possível quando foi feito um corte entre as duas os dois extremos estava a trompa completa nos cortamos e separamos se foi feito que um pedaço foi totalmente retirado ou foi um pedaço grande cortado no meio elas ficam muito separadas a reversão de laqueadura será muito mais difícil o que precisamos fazer antes de decidir a reversão de laqueadura é muito importante que vocês sempre vejam espermograma a doutor mais eu consegui gravidez das minhas duas filhas que estão com seis anos com meu mesmo marido ou estou com um novo marido e ele tem duas filhas ou uma filha será que ele não tem sêmen não tem sêmen suficiente as filhas têm seis anos olha antes de reverter a laqueadura nós precisamos saber realmente se esse sêmen está normal porque imagine vocês passar por uma reversão de laqueadura passou tempo passar uma cirurgia ela pode dar certo ou não e depois descobrimos que o marido tem uma baixíssima qualidade de sêmen hoje com o estilo de vida que a maioria das pessoas têm ou seja mais da metade pessoas do brasil tem sobrepeso isto já diminui as chances de gravidez gravidez diminui a qualidade do sêmen então antes de ir para a reversão de laqueadura eu preciso saber que é que o sêmen do meu marido seja normal quantos anos eu tenho qual é a expectativa de gravidez aos 38 39 40 anos isto é muito importante para muitas de vocês aí que vi que fala que estão já com 40 anos com 41 será que eu vou para reverter duas coisas têm a dizer para mulheres com mais de 37 anos a chance de gravidez já está muito perto de 10 a 12 15 por menos de 15 por cento provavelmente em casa por cada tentativa claro vamos pensar que temos 39 anos e temos 10 por cento de chance de gravidez de 10 mulheres tentando hoje essa paciente reverteu a laqueadura e 10 por cento uma delas engravida esse mês mas e o mês seguinte de outras 10 uma delas também vai engravidar isto é importante que vocês entendam porque dessas grávidas os 40 anos também de 10 grávidas duas a três vão ter um abortamento então quanto tempo eu preciso esperar para engravidar se eu tenho 40 anos nós vamos tentar só durante seis meses depois de seis meses nós sabemos que a taxa de gravidez dos 40 por 41 é muito mais prejudicial você esperar do que ir para uma fertilização in vitro então muito cuidado depois dos 35 anos vocês têm que conversar com seu médico olha qual é a minha chance de gravidez e quanto tempo vou tentar porque a reversão de laqueadura não sempre dá certo tentem em casa depois de fazer a reversão mas se passaram três quatro meses não engravidaram tem que fazer o teste das trompas para saber se a reversão deu certo se a reversão não deu certo aí sim passamos diretamente para a fertilização in vitro se nós temos mais de 36 anos em geral nós vamos sugerir fazer a fertilização in vitro porque porque tem maior taxa de gravidez porque eu consigo realmente selecionar os melhores embriões e se eu estou mais perto dos 40 conseguimos além de selecionar os embriões fazer análise genética delas e evitar aquele risco de gravidez com alterações cromossômicas como algumas síndromes que podem acontecer naturalmente quando estamos perto dos 40 anos então é muito importante discutir com seu médico porque às vezes olha meu marido tem dois filhos eu já tenho dois filhos a gente tem um casamento novo queremos um filho olha que eu vou reverter a laqueadura depois de engravidar qual vai ser vamos fazer uma nova laqueadura será que não vale a pena a gente ir para uma fertilização in vitro e transferir um embrião de cada vez por exemplo doutor com a porcentagem positiva para desobstrução das trompas depende muito da equipe mas o mais importante é a idade vocês têm duas trompas então as chances de desobstrução em geral são altas vamos pensar que é mais de 50% mas temos que ter tempo se nós não temos tempo não dá para arriscar com a reversão de laqueadura aí dá para arriscar com 38 e eu depois verei se aos 39 deu certo não não faça isto porque não dá tempo se você está com 32 33 que reverter e talvez você quer gravidar mais duas vezes olha tive dois filhos agora quero ter mais dois filhos vale a pena talvez tentar uma reversão antes dos 35 mas se você está com 36 37 38 já é muito mais difícil engravidar aí provavelmente a fertilização nossa in vitro será se então é a idade a que vai fazer com que a gente defina sim temos ou não chances claro depois de ter confirmado que o sêmen do marido está totalmente normal tá então é então e e e Obrigado.